Nenhum boneco faz isso, você tem que tentar sair do início da tela, porque senão ele faz o combo em tudo. Snibito era toda vez assim, fazendo isso aí nos caras. O cara tem um combo, vamos ver se ele vai começar assim. Olha aí, tá vendo? Ainda pegou a perna, tá vendo? Mas tu vai ver aí, ainda pegou, ainda foi porque eu dei sorte. Ah, é foda, viu? É foda, o Godita 4 contra um Goku Sayajin. Totalmente equilibrado. Quer é, mano? Mas pera aí então. Gostar o peito não é bem assim também, não. Tá maluco? Tá maluco? Eu acho que foi por todo lado em Boobo. Ah, é foda. Olha aí! Tá maluco, tchau! Se for por todo era um pouco. Ah, é. Essa foi por todo ainda o assuming. Ah, é, é, é. Ah, é, é. O que é isso? 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 boneco desse no nosso ringue, deixa eu ver o louco mano, nós ganha com esse boneco normal, quando nós joga sério né, cara o Vegeta é chato, o cara é espada, bora, também eu vou sair em 11h22, rola!